Ela se arruma, olha no espelho Vestido colado e o batom vermelho De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Toda produzida pronta pra sair, liga pra amiga e vai se divertir De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Ela se arruma e vai pra rua tão linda Doida pra esquecer os problemas, curtir a vida Tudo que quer consegue com jeitinho de menina Já tô ligado que ela gosta de ficar no clima Tô doido pra ver qual é, se não for bom eu meto o pé Ela desfila na pista e gosta de chamar atenção Vai no banheiro toda charmosa e retoca o batom O que eu quero com você? Acho que é pra valer Então é só me dizer Pra eu te levar daqui Ela se arruma, olha no espelho Vestido colado e o batom vermelho De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Toda produzida pronta pra sair, liga pra amiga e vai se divertir De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Ela me encanta Fecha os olhos, seu corpo balança Flash fotos, faz cara de santa Você não me engana não Linda Eu sei como é Você me diz que não, mas eu sei que cê quer Isso faz parte do jogo pra enganar os mané Que sufoca a noite inteira e banca o que você quer Então vambora, que já passou da hora Vamos esquecer de tudo, de quem nos incomoda Quero te ver sorrir, também cantar sentir Que você tá do lado e vou gritar pra todo mundo Ela se arruma, olha no espelho Vestido colado e o batom vermelho De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Toda produzida pronta pra sair, liga pra amiga e vai se divertir De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Ela se arruma, olha no espelho Vestido colado e o batom vermelho De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Toda produzida pronta pra sair, liga pra amiga e vai se divertir De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Olá, o Leblon Lola, o Leblon Oumala, escrita ter melho Oumala, escrita ter melho Para a mancameimetI Amém.